Yeah, pregador e lua Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor Pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Deus Trazendo a arca, yeah Por isso eu posso suportar Por isso eu posso suportar Então vamos lá Eu segui em frente nessa estrada eterna Com cicatrizes tão profundas Contas que um arado deixa na terra Muita pressão está sobre minhas pernas Com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela Quantas vezes parei porque cansei Quantas vezes chorei porque tive medo Quantas vezes, nem sei quantas vezes Meu bom senhor, só tu sabe quantas vezes Meus ombros sangram por causa das feridas que nele se abriram Esse é o preço por carregar o peso do concílio Mas eu não desisto Não vou largar no chão a arca da aliança Pois a marca da promessa está sobre minha testa Meus pés inchados dói de tanto caminhar Mas vou ignorar pois tenho lutas pra travar Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos AB tem bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso já posso suportar No final de tudo eu vou poder dizer Que lutei o bom combate Acabei a carreira, guardei a fé Ei de terminar minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei ao certo qual é Isso acontecerá até lá, não deixarei de acreditar Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo Sendo assim enfrento tudo Tornou-se limpo o imundo Excluído agora é aceitável Fortaleceu-se o frágil imaginável É o que ainda se reserva pros que creem Maravilhas e vitórias dignas de um rei Então buscarei Quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei Por teu intermédio é que as obtive Mesmo nos dias de crise e dias infelizes Trarei o recorde que meu Deus vive e não está morto Seu espírito habita meu corpo Eu estou nele e ele me impura e sou canto As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar O maior dos espíritos habita é bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso, já posso suportar Eu sei que as aflições E tripulações que passo aqui Jamais vão se comparar Com a glória que há de se revelar As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar O maior dos espíritos habita é bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso, já posso suportar E ouviu uma grande voz do céu Que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará E eles serão seu povo E o mesmo Deus estará com eles E será o seu Deus E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas E não haverá mais morte Nem branco, nem clamor, nem dor Porque já as primeiras coisas são passadas As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar Essa é uma canção para todas as pessoas que trazem Gravadas em suas almas e em seus corpos Dores sobre-humanas Pessoas que perderam filhos prematuramente Pessoas que ficaram paraplégicas em acidentes Portadores de doenças incuráveis Ou que cumprem penas longas e até mesmo injustas Continuem crendo 1ª São João, capítulo 4, verso 4 Maior é o espírito que está em voz Do que o que está no mundo